Boa noite, galera. Quando surge, estamos aqui novamente para mais um vídeo e vamos falar sobre uma data muito importante. Ontem, dia 22 de julho, foi o aniversário do primeiro título mundial da história, a famosa Copa Rio, que aconteceu dentro do Maracanã com mais de 120 mil torcedores. Um título que veio ajudar a apagar a tristeza de ter perdido o Mundial de 1950 em casa para o Uruguai. E que o Palmeiras conquistou esse título que parou o país, vencendo a Juventus de Turim por 1x0 no primeiro jogo e empatando em 2x2 no segundo. No que foi o primeiro Mundial de Clubes na época e que serviu de modelo para o Mundial de Clubes de hoje em dia. Quer dizer, uma data muito importante para todos nós palmeirenses, né? E é o nosso primeiro título mundial. Outro assunto que eu queria falar com vocês foi que o Palmeiras solicitou o retorno de Ivan Gulo junto ao Cruzeiro, pois devido a lesão de Gabriel Veron, perdemos um ponta e por isso o colombiano terá a oportunidade de fazer sua estreia no time profissional agora. Tinha uma cláusula no contrato junto ao Cruzeiro. Se o Palmeiras precisasse, solicitasse, o jogador seria reintegrado ao elenco. E foi isso que aconteceu. Uma notícia meio chata é que o Luan Silva sofreu nova lesão e não tem previsão de retorno. Quer dizer, o jogador está convivendo com vários problemas de lesões, né? Tinha tido a primeira lá no Paulista, aí ficou um tempo parado, juntou com a época da pandemia. Tinha voltado agora a treinar e novamente sentiu essa lesão. Quer dizer, a gente espera que o jogador consiga se reestabelecer que é um jogador de muita qualidade. Outro assunto também que eu queria falar aqui com vocês é que Carlos Sanches e Marinho são oferecidos por empresários aos clubes de São Paulo e de outros locais também. Quer dizer, com mais de três meses de salário atrasado, direito de imagens e recolhimento do FGTS, o Santos tem diversos jogadores que estão analisando a possibilidade de sair do clube por vias judiciais. Quer dizer, vários jogadores estão com esse mesmo problema lá, né? E o Santos corre contra o tempo para evitar a debandada geral. Quer dizer, como aconteceu na época do Scarpa, né? O jogador completar três meses de salário atrasado, a Lei Pelé o protege e aí ele pode pedir a rescisão do seu contrato, né? Então, quer dizer, tem jogadores aí do nível do Carlos Sanches que seria muito bem-vindo para o Palmeiras, o próprio Soteudo, né? Quer dizer, vamos aguardar aí para ver se acontece alguma coisa. Então, meus amigos, eram esses assuntos que eu tinha para falar para vocês. Eu agradeço a quem está se inscrevendo no canal, deixando o like. Não esqueça de acionar o sininho para os próximos vídeos e para que também chegue a outros palmeirenses, né? Se deixando o like. E se vocês gostaram do conteúdo, deixe seus comentários aí que a gente responde. Um grande abraço e até o próximo vídeo.